Fala aí rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, o hermano na área. Galera, é o seguinte, saiu um novo método de você estar faturando aquele esqueminha do apartamento do bug da vaga 6 de 2 milhões a cada 30 segundos, muito fácil, muito simples. O método é o mesmo, tá bom? Mudou umas paradinhas, só que galera, eu não vou postar esse glitch aqui no meu canal primário, porque é o seguinte, a Rockstar tá em cima, tá bom? Então eu vi aí, ela pronunciou ali numa parada ali que ela vai começar a pegar os canais de glitch, beleza? Então o canal do hermano, esse canal que você tá vendo aqui agora, o hermano gamer, ele tá correndo risco de ser resetado aí pelo YouTube por mando da Rockstar, por mando da Take2, que é a criadora do estúdio da Rockstar. Enfim, tiramos a base aí do canal do Tiozão, que é um brasileiro, beleza? Ele levou um strike recentemente, tá lá penalizado, né? Mais dois strikes, o canal é apagado pelo YouTube. Enfim, tá tendo, já temos, já teve outros canais brasileiros com strike, outros foram apagados. Muitos da gringa já foram apagados pelo YouTube, amados da Rockstar. Teve três strikes, a Rockstar pede os direitos autorais sobre o vídeo, fala que é proibido, realmente é proibido a falha do glitch dentro do jogo. E aí, a Pedro Gameplay, tamo junto, aí o YouTube é notificado pela dona do jogo, que é a Rockstar, e aí eles vêm e dão um strike no canal com três strikes, dentro de três meses o canal é apagado. É assim, eu não levei strike, tá bom? Só que, galera, eu preciso me prevenir. Eu não tô nem um pouco, enfim, de encerrar minha carreira no YouTube, quero continuar, sendo nesse canal ou no secundário que eu acabei de criar, tá bom? Então, o novo glitch que vai sair dos apartamentos já tá lá no canal secundário, então vou deixar ele passando aí em cima pra vocês no card, vou deixar no primeiro comentário fixado e sempre vai tá no meu primeiro link aí da minha descrição, tá bom? E um dos canais parceiros vai tá aí pelo YouTube também, tá bom? Então, galera, vou tá ativando esse canal porque eu preciso me prevenir, né? Se eu vier a perder o canal do Hermano Gamer, tem o canal do Hermano Gameplay nativo aí, que é o meu canal secundário, que eu vou ativar, já ativei, e vou aí tá trazendo conteúdo. E a maioria dos glitch pesados eu vou anunciar aqui, só que vai ser lançado lá, tá bom, galera? Porque a parada tá tensa e eu quero me prevenir, eu não quero encerrar aqui o meu trabalho dentro do YouTube. E eu peço muito apoio de vocês, vai lá, se inscreve, veja o novo glitch de apartamento, tá muito fácil. Se inscrevam lá, se inscrevam lá, ativa o sininho e deixa o like pra gente fazer aquele canal crescer, pra mim tá trazendo bastante conteúdo nele, porque vai ser através dele que eu vou tá trazendo glitches pesados, tá bom? E coisas bacanas vou trazer lá também, beleza? Espero a compreensão de vocês, quem curte o canal do Hermano, quem curte aí os glitches, se inscreve lá, porque lá vai sair coisa boa, beleza? Tamo junto, vamos arrebentar aí, vamos tentar chegar a pelo menos uns 5 mil seguidores nesse canal hoje ainda, tá bom? Espero que vocês me apoiem nessa parada, vou ficando por aqui. O glitch tá aí no primeiro comentário fixado, o card já passou e na descrição também. Muito obrigado pelo apoio, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.